Vamos lá rapaziada, o melhor mano, esse aqui é o melhor farmzinho aí, começo de jogo tá, começo de jogo assim, você tem que passar por uns dois boss aqui, eu vou mostrar pra vocês o caminho exato pra você chegar até essa localização aqui, desde lá de cima é um caminho muito longo, tá, então eu não vou me aprofundar muito aqui, né, em explicar detalhes desse farm aqui, mas se liga, tá vendo esse boneco aí na frente, ele é muito forte mano, então é hit kill em vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um olé nele e ele vai cair na ribanceira lá na frente lá, tá, se liga só como vocês vão fazer isso, ó, vocês vão vir andando até quase perto dele, quando ele começar a levantar a cabeça vocês correm e aí aqui vocês dão um olé nele, ó, ele vai cair pela ribanceira e vocês vão pegar a alma dele aí, certo? Esse boneco aqui, ó, você pode até chutar ele, ó, pra ele cair também, esse já pega a alma dele também, tá, se cair o outro, mesma coisa, ó, chuta e vai pegando a alma, beleza? Fez isso rapaziada? Já era mano, é só vocês voltarem aqui, né, e descansar na fogueira de novo, tá, descansa aqui e aí vocês repetem o processo, tá, vocês vão andando até quase perto dele, quando ele começar a levantar a cabeça vocês correm, chega aqui e vocês dão um olé nele, se isso acontecer, se ele não cair, vocês viram que é hit kill, né, o que vocês vão fazer rapaziada? Vocês vão apertar o poderzinho do R2 aqui, ó, e jogar ele lá pra fora, tá, tenta empurrar ele lá pra fora, beleza, ó, que aí ele vai cair, tá, usa o poderzinho do R2 e joga ele lá pra fora, né, que é isso aqui, ó, você pega a alma, né, e aí você empurra a alma do boneco, beleza? Se ele não cair no olé, você tenta fazer isso, tenta distrair ele até a beirada aqui, usa o poderzinho e joga ele lá pra fora, beleza? Vamos agora pro caminho pra vocês chegarem até essa localização aqui, que é o melhor farm que vocês têm aí no começo de jogo, beleza? Vamos lá, o caminho é longo, então, vamos junto. Rapaziada, se vocês matarem o primeiro boss da campanha, vocês vão aparecer aqui, nessa localização aqui, onde tem um monte de vendedor, aqui é só vocês fazerem esse caminho aqui, ó, aqui eu tô bem lá atrás mesmo, tá, rapaziada? Bem lá atrás mesmo, eu tô falando, mostrando o caminho pra vocês, mano, desde lá de trás, tá, quase do primeiro boss, beleza? E aí é só vocês seguirem esse caminho que eu tô fazendo aqui, tá? Aqui eu não vou matar nenhum inimigo, eu vou tentar passar reto por todos, beleza? Porque aqui eles são meio chatinhos, tá, então, pra não perder muito tempo também, é só, mano, sair correndo, tá? Se você já tá um pouco mais avançado, é só vocês irem avançando o vídeo, tá? Que aí vocês vão até a parte que vocês estão aí no jogo, beleza? Eu vou explicar certinho, tá, rapaziada? O que vocês têm que fazer pra derrubar a escada, porque as escadas ficam em pé, pra você derrubar ali os atalhos, tá? Tudo bonitinho. Aqui vai ter uma fogueira, vocês já ativam ela aqui, tá? Eu vou ativar aqui só pra eu, se eu morrer, né, no meio do caminho eu voltar daqui. Beleza, fez isso aqui. Só vim aqui, tá? Sobe essas escadas. Talvez as escadinhas aqui, certo? Aqui eu vou dar um corte de caminho, tá, rapaziada? Mas o ideal é vocês passarem pra lá, cair ali embaixo, ali, porque aqui embaixo tem um boss, beleza? Então eu já vou pular aqui, ó, de uma vez só, beleza? Bem aqui nessa área aqui é um boss, tá, rapaziada? Vocês vão sair aqui e aí vocês vão lutar com o boss aqui, que fica aqui, tá? Passou pelo boss, é só seguir o caminho, beleza? Vou subir essas escadas aqui. Aqui eu sempre gosto de dar um empurrãozinho aqui, ó. Já era. Já pega aqui também. Sobe. E aí vamos continuar. Ó. Vamos embora. Aqui tem um boneco chato que aí a gente vai fazer o bagulhinho da alma que eu te falei, ó. Pega aqui a alma dele e joga lá pra baixo, ó. Você já pega umas runinhas aqui de boas, de graça. Ó. Caiu. Já pega umas runinhas, uma runinha, ó. Umas alminhas. Aqui é o seguinte, essa madeira vai estar levantada, tá? Pra você abaixar ela, é só vocês subirem aqui, ó. Vocês sobem aqui. E aqui vocês tem que usar o poderzinho da... Pra você entrar no outro mundo, né? No mundo dos mortos e tal. E aí vocês puxam ali, ó. Certo? Puxa o bagulho aqui. E aí é só vocês descerem. E aí vocês vão habilitar. Aí vocês chutam, não é? A madeira e vocês vão habilitar, tá? Eu vou continuar no mundo dos mortos aqui. Porque ali na frente a gente vai precisar entrar nele de novo. Então aqui eu já fico nele. Beleza? Só continuar seguindo esse caminho. Sobe aqui. Aqui vocês pulam ali. Certo? Pulam aqui. Pulam aqui. E sobe aqui. Vai subindo. Aqui tem esses bichos chatos. Certo? Aí aqui é o seguinte, rapaziada. No mundo dos mortos, você vai ter que vir aqui, ó. Vim pra cá, certo? Aqui vai tá pra lá, vocês chamam. Beleza? Continua fazendo esse caminho aqui. Cuidado com esses bichos aí, ó. Que fica atirando esses bagulho, tá? Chama aquele negócio ali, ó. Esperar que ela soltar ali o negócio. Ah, me acertou. Beleza, rapaziada. Voltamos, tá? Vai ali, ó. Chama aquele ali, certo? Chama aquele bichinho ali. Pula aqui. Vai pra lá. Beleza? Vai pra lá. Depois vocês vão... Deixa eu desviar daqui lá. Vê se ela vai jogar. Vai não, né? Vai jogar só quando um estiver olhando. Você vai ver. Vai ali e chama de novo. Né? Chama não, né? Puxa. E aí é só vocês começarem a subir aqui, tá? Chutam essa escada, que essa escada vai estar derrubada. Beleza? Ou vai estar levantada. Vocês chutam ela. Vem pra cá. E pronto. Vocês já estão aqui na localização, tá? Vocês já chegaram na localização. É só correr aqui. E ativar a fogueira. E já era. Beleza? É assim que vocês vão chegar aí no melhor farm do jogo aqui no começo do jogo. Novamente, vem andando. Começou a levantar a cabeça o boneco. Vocês vêm aqui e deixa ele. Se ele não cair, usa o poderzinho aqui, ó. E joga ele lá pra baixo. Beleza? Dá uma bica nesse. E já era. Vocês vão pegar suas almas aí. Seus vigor, né? Tudo certinho. E tá aí, ó. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, mano. É o esquema pra vocês, tá? Muito rápido. Muito de boa. E é isso aí. Vocês farmarem seus vigores aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Aquele abraço. É nóis. É nóis. Tchau. Tchau.